Olá pessoal, que tal? Tudo tranquilo? Vamos cuidar a luz aqui para aparecer bem para vocês. Aquele unboxing rápido, ó. Caixas, 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 caixas. Antes dessa aí a pesca, vamos deixar gravadinha e mostrar para vocês o que chegou. Um pedidinho da Cardumi. Vamos começar pelas miudezas. Olha o que veio para vocês, ó. Snap, snap, snap. Esse aqui eu já tirei a minha cartela, 90 libras. Vai para os dourados desse fim de semana. Já tirei minhas duas cartelas. Um menorzinho para dourado debate. Foca GoPro, 29 quilos, 65 libras. E para o currículo para os dourados maiores, 90 libras, 40 libras. E aí tem depois, ó. 35 libras, snapzinho. Tentar pegar uma luz decente aqui para vocês. Vamos lá depois, o que mais? Mais snap pequenininho, 25 libras. Vamos para o próximo. 70 libras, 31 quilos e 700. Esse que fecha do outro lado aqui, que ele é bem seguro. É chatinho até de botar às vezes a isca, mas é o que não escapa nem com a banda de música tocando. Snap com girador crane. Não é um girador comunzinho, um girador top. Snap. Esse reflexo aqui está me matando. Olha aí, hein. Tem mais, tem mais. Segue. Esse aqui, um era 2,54 libras. Dois pacotes. Duas caixas. Mais snap, 65 libras. Aquele que eu peguei. Mais snapzinho com girador crane. 33 libras, 14 quilos e 900. Bem pequenininho. Tudo tem um tamanho bom, especial. Gostei. Não tinha comprado, ainda gostei dos produtos. Vamos seguir para frente aqui. Orizara vinha pedindo. Stick rack. Colocar as varas na parede. O pessoal coloca muito atrás da porta. Prende ele atrás da porta aqui. Fica na porta do quarto, guardadinha. A vara bem segura. E barbada. 21,50 se não me engano. Fica aqui. Tem que tirar o meu. Depois o principal. Para a gente tirar aqueles croques do seu traíras em ação. Sapatilha cardume. Deixa eu pegar uma luz aqui. Boa. Para mostrar para vocês na luz. Sapatilha consolada e borracha vulcanizada. Para cá. Neoprême. Seca rápido. A água que entra. Sai. Essa botinha aqui. Esse tenizinho. Deixa eu tentar botar para vocês em algum lugar a câmera aqui. Eu já tinha visto ele há uns seis meses ou mais. Até. Vou ter que abaixar aqui. Há uns seis meses ou mais. Um colega lojista aqui. Parceiro de pesca. Comprou eles. Eu já tive sapatilha sim. Só que durou duas pescarias. Então eu fiquei receoso. Mas claro. Sapatilha barata. De 80 reais. Durou duas pescarias. Camilo seco. Eu disse para ele. Não. Vou esperar. Tu usar bastante. Se tu se aguentar o tirão. Eu compro. Agora a gente foi pescar no Queguai ali. Faz um mês. Eu acho. E ele estava com a sapatilha. Deu uso. Eu ainda ganhei para ele. Não tinha. Não rasgou. Não fez nada. Estava inteiro. E aqui a gente caminha roi de pé. Às vezes. E ele usa muito como guia também. Tudo inteirinho. Ah não. Agora eu vou comprar. Tem garantia. Costurada. Todo costurado. E vulcanizado. Forte. Parece que deu olho assim. Parece uma coisa fraca. A hora que eu peguei na mão. Não. Eu já vou tirar o meu ali. Meu 43. Tem que separar um para o seu traíraz em ação. Acho que é 35 o pezinho dele. Pezinho de moço. Sapatinho. Sapatilha. Da Cardume. Preciinho especial. 109 reais. Eu tenho ali. Acho que eu peguei desde o 37 ao 44. Está ali duas caixas dele. De sapatilha e os hacks. E um cachorro. O Cusco não está à venda. Vou deixar ali. Já vou tirar a minha. Estou mostrando aí para vocês. Resgurizada. Os snaps. Snap, snap, snap. Eu vou ver ali o precinho. Mas eu acho que é só 6 reais a cartela. Eu tenho que conferir ali. Essa aqui por exemplo. Vem 10 peças. É o que menos vem. Porque está com girador. Snap vem 20. Tem outro modelo. Quanto maior menos vem. O maior deles vem 15. Eu tenho meio termo ali. Que vem 18. Então. Baratíssimo. E o hack. 21,50. Não sei se falei para vocês ali. Precinho especial também. Deixa as suas varinhas bonitinhas. Organizadas. Para eles na paria de ali. Fechou então, gurizada. Valeu. Vamos botar essas caixas no lugar. E deixar tudo prontinho para vocês. Um abraço. Boa pescaria. Fui. Boa pescaria.